Vocês, Helena, a rocha. A rocha. É impossível que você se poste a barra Te olhe nos olhos de quem nunca te olhou Não esses sofrimentos, não esses lamentos Égua. Gata demais. Égua. E os netos vão te perguntar o que estão. Pelas balinhas que acusaram os sacianos Que dividem pelos livros Dos formandos artigos De leituras E televisão O gozo mal dos nesses sobota Vá se invadir no tomare a furilhota Dos falsíssimos momentos É impossível que você se poste a barra É impossível que você se poste a barra É show, papai. Tamo junto misturando Sucesso É impossível que você se poste a barra É impossível que você se poste a barra